Música Agora a gente já chegou aqui em Bom Retiro Vou deixar aí um mapa mostrando a localização para quem não conhece Mas é uma cidadezinha que faz parte da Serra Catarinense A gente chegou aqui no horário do meio-dia Então tem bastante coisa fechada Dá para ver que a cidade como é pequenininha Ela meio que para no horário do almoço A gente viu o mercado está fechado A gente achou uma lanchonetezinha aqui aberta A gente vai ali agora para comprar um sorvetinho para Tutui E depois a gente vai ver o que a gente consegue ver aqui Conhecer A gente chegou aqui bem no centrinho Então tem uma pracinha aqui A gente vai conhecer aqui um pouquinho Mas de cara já dá para dizer que é uma cidadezinha bem tranquila Está tudo assim bem quietinho, bem silencioso Tudo fechado no horário do meio-dia Então bem cara de cidade pequena Mas se quer conhecer Bom Retiro então fica aí com a gente Acompanha, vamos ver o que a gente consegue conhecer Tem alguns pontos que a gente selecionou ali para visitar Aproveita já se não é inscrito no canal Se inscreve Já compartilha o vídeo E aí a gente vai mostrando um pouquinho aí da cidade para vocês E depois aqui de visitar Bom Retiro A gente segue A gente vai ver o que a gente consegue ver aqui E depois a gente já segue para a próxima cidade ainda Agora ainda no início da tarde A gente vai ver o que a gente consegue ver aqui E aí a gente vai ver o que a gente consegue ver aqui E aí Bom, a cidade de Bom Retiro que a gente está agora é uma cidade bem pequena, é uma cidade bem pacata, aliás, a Valência acho que já comentou que é uma cidade bem pequenininha, da Serra Catarinense, e além da Praça Central que a gente viu que tem aqui, a gente está dando uma voltinha aqui na cidade para ver, é uma cidade pequenininha, então fica tudo muito próximo, a gente tem a igreja e depois a gente vai mostrar para vocês uma imagenzinha aqui da pracinha que o Arthur está lá brincando agora, deixa eu mostrar a igreja para vocês aqui, eu acho que ela está fechada, eu até vou ali ver ele ficar, mas eu acho que ela está fechada, mas é uma igreja bem bonitinha, hoje está um dia bem bonito, então acaba que a imagem também fica legal, mas vamos ver se ela está aberta ali, já volto aí para vocês, normalmente fica aqui do lado aberto, ela está fechada, agora aqui a gente está, estou voltando para a Praça Central aqui, a principal pracinha, o Arthur e a Vanessa estão ali, o Arthurzinho não pode ver uma balança agora, e aqui para a cidade em si, ela é, acho que deve ser a Praça Central, não encontramos mais nenhuma outra praça aqui, tem um monumento ali, que a gente já mostrou algumas imagens, o Arthurzinho brinca, e a praça é uma típica praça das cidades aqui da região aqui, nesse mesmo sentido aqui, com um parquinho, uma pracinha, o lugar é muito, mas muito pacato, muito silencioso, acho que só eu estou falando aqui, o resto do pessoal está bem quieto, se vocês olharem, conseguirem ver alguém aí, a maioria está em silêncio. Aqui na pracinha dá para ver que o pessoal aproveita, está aqui, está aproveitando o horário de almoço, que as coisas fecham nesse horário, e aproveitando que aqui eu vi que tem internet liberada, então acredito que o pessoal já fica por aqui para aproveitar também e usar internet disponível. O fundador e os primeiros moradores aqui acabaram chamando a cidade por esse nome de Bom Retiro, justamente por ser um lugar onde eles achavam que era um Bom Retiro, era um lugar calmo, tranquilo, então o nome é... não tem nada de mirabolante, é bem... Continua até hoje, né? É, é bem... e o lugar é bem tranquilo, bem calmo, dá para ver. Agora que está terminando o horário de almoço, está começando a movimentar um pouco mais, está começando a aparecer uns carros, mas a hora que a gente chegou mesmo, que era meio-dia, estava um silêncio, consegui ouvir, eu acho até uma mosca voando. O mercado que fecha meio-dia. É, o mercado ficou... para ver, o mercado que parece ser um... eu acho que o maiorzinho aqui, fica fechado no horário do almoço, ele abre um e meia, vai abrir daqui a pouco até, eu acho que a gente vai até ir ali, né? Para quem vem visitar a Serra Catarinense, eu acho que é uma boa opção de parada. Até vou deixar aí para vocês alguns valores de pousada, de lugar para ficar, porque acredito que entre as cidades da Serra, posso estar enganada, mas eu acho que essa vai ser uma opção barata, eu acho, porque é uma cidade mais pequenininha. O que engraçado que eu achei foi a questão de, apesar de que a cidade é antiga, não tem muito modo... Não tem nada, não tem muita coisa antiga. É, o que a gente viu no site da prefeitura, fala do... Pode fazer uma propaganda pergada, bem na frente. O que a gente viu? Tem o monumento ali do fundador, a gente viu também que tem um monumento aos tropeiros, mas tem que descobrir onde que fica. E tem o Morro da Cruz que fala que daí dá uma visão bem legal da cidade, bem que consegue ter uma visão mais geral. Mas eu não consegui pelo GPS achar como chegar. Mas depois daí a gente vê. Mas agora a gente vai ir aqui no mercado e depois mostra um pouquinho mais para vocês, se a gente achar mais alguma coisa também, a gente vai mostrando e vamos conversar. Agora a gente saiu ali do... Comprou umas coisinhas no mercado e veio ver se a gente conseguia visitar o museu e a calçada de pedra, que também a gente viu no site da prefeitura, que tem uma calçada de pedra que foi construída por escravos no século XVIII. A calçada de pedra a gente ainda não... A gente tá indo, vai ver se consegue visitar. A gente não conseguiu falar com ninguém, não conseguiu muita informação. O museu, marca que abre duas horas, mas a gente olhou, não tem ninguém, não tem nenhum movimento, não tem nada ali. Tá aparentemente fechado. Mas enfim, a gente vai deixar umas imagens aí para vocês verem o caminho e vamos lá ver se a gente consegue ver a calçada de pedra agora. Bom, agora a gente tinha falado para vocês, a gente foi no museu ali, tava fechado. Aí a gente viu até, veio comentando no caminho, né, que tava bem sinalizado, a gente viu várias plaquinhas de acesso aqui à calçada de pedra, a tal calçada de pedra do século XVIII. E aí a gente, voltando do museu, indo de novo em direção ao centro ali de Bom Retiro, nós vimos as plaquinhas e de acordo com o GPS também tava mandando a gente pra cá e a gente viu as plaquinhas, até a gente tirou uma foto, vou deixar aí pra vocês verem. Tava tudo bem sinalizado, mostrando pra que lado, pra onde que ia, pra chegar na calçada de pedra. E também plaquinha pra outros locais ali, outros pontos. Mas o que interessava a gente era a calçada de pedra, tinha placa lá no início, placa aqui de novo. E aí quando a gente chegou lá próximo do lugar, meio que teve a última placa e não teve mais nenhuma informação, não deu em nada, a gente chegou em lugar nenhum. A placa da foto, a foto ali que a gente botou, a última placa tem que é bem sinalizada. É, a gente chegou ali e ainda veio comentando, nossa, bem sinalizadinho tudo. Só que a gente chegou naquela placa ali e não tinha mais nenhuma informação. Então, não dizia se a gente tinha chegado, tinha uma patrola ali e ainda brinquei com o David. A gente disse, ó, patrolaram a calçada de pedra, porque não tinha mais placa nenhuma. Aí tinha um morador, uma casa ali próximo, e o David parou e perguntou. Ele falou que era mais pra cima ainda ali, de onde a gente estava, só que com um carro comum não dá pra subir. Ele disse que era bastante barranco, bastante mato, né? Cheio de mato. E daí essa é uma informação que a gente acabou sentindo falta. Deveria isso. Porque lá na pracinha lá tinha uma foto como um ponto turístico da cidade, da calçada de pedra. No site da prefeitura, no caminho aqui. Igual o museu também. Igual o museu. Só que no site da prefeitura não estava informando que o museu estava fechado. E ali a gente viu, até uma moradora falou, ah, se tu chamar alguém ali da casa, da casa ali próxima, ele sabe. Mas é complicado, a gente ia lá chamar alguém. Pelas informações, era pra estar aberto. Era pra estar aberto a partir das duas. A gente esperou até duas e pouquinhas. Mas não abriu. Enfim, eu acho que essas informações, a gente ficou um pouco chateado com isso. Deveria estar no site da prefeitura. Porque a gente pagou pra cidade, por causa dos pontos. É, senão a gente tinha tocado e chegava mais cedo em Lages. Então isso acabou atrapalhando um pouquinho. E daí tu pega uma estrada de terra pra ir até um lugar. E daí tu chega lá. Se não tivesse morador nenhum, a gente nem ia saber que não daria pra chegar com o carro. Talvez. Ali já um frechinho que a gente foi já estava bem ruim. Já estava com bastante buraco ali. Eu acho que é isso. Que deveria ter um pouco mais de informação. Principalmente no site, na aba ali de turismo do site da prefeitura. Que aí a calçada de pedra não dá pra chegar com o carro comum. Nem sei se dá pra chegar. Então o cara ali falou aqui. Uma coisa que é engraçada, né? Que a gente, como a gente, nas cidades que a gente vai pequena, como é difícil uma pessoa turística. É, que quando a gente vai num lugar maior, assim, é tudo mais recente. Estruturado essa questão do turismo. Então tem horário de funcionamento bem direitinho. Tem sempre gente atendendo. E lugar muito pequenininho. Eu não sei se é porque as pessoas acabam me visitando. Não sei. Não, só pra estar agora. Eu acho que Alfred Wagen, eu acho que ele tem um estudo bem claro. Os pontos turísticos de Alfred Wagen, a maioria deles é privado. É privado. E os privados todos funcionam de 100%. 100%. Qualquer público ali, qualquer cidade que for, que dificuldade pra funcionar? A gente viu até nessas mais pequenininhas e nessas que a gente passou especificamente agora, até as igrejas. As igrejas. As igrejas fechadas. Mas eu acho que é isso daí. Então agora a gente segue. A gente vai seguir viagem. O tempo tá meio fechando. Não sei. Também ali na próxima cidade, que a gente vai... É, ali em Pocaína. Pocaína. Desculpa. Pocaína do Sul. É, não tem muita informação na internet. O ponto que a gente, que eu acho que seria o principal, que é um criador de trutas, a gente optou por não ir e o acesso, conseguir contato com o proprietário, o acesso é 20 reais por pessoa. Então sairia 40 reais pra gente visitar. Pra tu ver as trutas de comer trutas. É, pra comer trutas. Só pra ver. Só pra ver o criador. Então, pra gente não vale a pena. Acho que vale mais a pena a gente gastar com algum lugar que vai ser mais interessante, talvez pra gente. Mas eu acho que é isso daí. E agora a gente segue viagem e nos vemos aí no próximo ponto. Paraná. E agora a gente vai ver. E agora a gente vai ver. E agora a gente vai ver. E agora a gente vai ver.